O jacaré de hoje abrindo com chave de ouro, ele que tá vindo direto do Rio de Janeiro Vem mostrar o talento dele aqui pra gente, disse que vai quebrar tudo a partir de agora Aqui no programa do jacaré, comandando as picapes abrindo com chave de ouro O programa de hoje, DJ Guinho Vamos que vamos então hein, nesse pique aqui, valeu Diogo, tamo junto Representando o Rio de Janeiro, Rio das Ostras, da ponte pra cá, é tudo comigo hein, vamos que vamos hein DJ Guinho tá tocando e as novinhas se ação Dá um grito aí no baile, quem tem amiga Antigamente ela passava e não falava com ninguém Hoje em dia eu tiro a roupa, se vê nota de cem Vendo esse fato eu fiz essa melodia Quem te viu, quem te vê novinha Lembro de tu lá num baile de sainha Tu descia no chão devagarinho Estigando a tropa com esse corpinho Quem te viu, quem te vê novinha Lembro de tu lá num baile de sainha Tu descia no chão devagarinho Estigando a tropa com esse corpinho Oi, vai descendo, vai, vai subindo, vai Oi, vai descendo, vai descendo, vai descendo Então vai Oi, vai descendo, vai Vai subindo, vai Oi, vai descendo, vai descendo, vai descendo Antigamente ela passava e não falava com ninguém Hoje em dia eu tiro a roupa, se vê notado sem Vendo esse fato eu fiz essa melodia Quem te viu, quem te vê novinha Lembro de tu lá num baile de sainha Tu descia no chão devagarinho Instigando a tropa com esse corpinho Quem te viu, quem te vê novinha Lembro de tu lá num baile de sainha Tu descia no chão devagarinho Instigando a tropa com esse corpinho Oi, vai descendo, vai Vai subindo, vai Oi, vai descendo, vai descendo, vai descendo Então vai! Oi, vai descendo, vai Vai subindo, vai Oi, vai descendo, vai descendo, vai descendo Alô, MC Gringo, tamo junto! DJ Iguinho, quebrando tudo, mostrando seu talento aqui no programa do Jacaré. Seja bem-vindo, viu, Iguinho? Fala pra gente um pouco da sua história. Já tem quanto tempo, já, de DJ, meu parceiro? Quatro anos. Quatro anos? Tem alguma casa fixa que você toca? Tocava muito lá no Rio de Janeiro, agora que eu mudei pra Rio das Ostras, mas tô indo, né? Vão que vão. Mas tá levando a música, pra onde você passa é o que importa, né, Iguinho? Agradecer a meu pai, minha mãe que me apoia, meus amigos de São Paulo, Rio das Ostras. Que bacana. E sua inspiração de DJ veio de onde, Iguinho? Comecei numa web rádio, em 2012. Mas você apresentava o programa da web rádio? Não, comecei como normal, assim. Entrava no chat, o pessoal falava, e aí, mano, Iguinho, seja bem-vindo. Aí já foi, queria ser DJ e comecei. Foi a deixa que deu, né? O Paisão começou a me ajudar também, foi que fui. E a gente sabe que todo DJ tem uma inspiração. Teve algum DJ que você inspirou? Você falou, pô, mano, esse cara toca muito, o DJ quer ser igual a esse cara, semelhante. Tem o Iago Gomes, de São Gonçalo, tem a DJ Gisele, que é minha prima, ela de Rio das Ostras. Legal, já tá produzindo já alguns MCs ou não? No momento você só tá fazendo na noite mesmo. Não, só fazendo montagem por enquanto, é. Só fazendo as montagens. As montagens é sua mesmo? É, eu que produzo, eu que produzo. Dá pra fazer mais um pouquinho aí pra gente? Dá, dá. Então vamos lá, então. Já a gente bate mais um papo. Vai lá, DJ Guinho! Alô, MC gringo! Tamo junto! É sempre assim, as notícias se espalham. Falou que o DJ Guinho é o mais brabo da área. Eu tô solteiro, quero curtir a vida. Moleque novo que gostar de putaria. Fazer o quê? O difícil é ser eu. Puxo o fundamento, quantas mulheres já me deram. Fazer o quê? O difícil é ser eu. Puxo, 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 puxo. Puxo o fundamento, quantas mulheres já me deram. Puxo, puxo, puxo o fundamento, quantas mulheres já me deram. Puxo, puxo o fundamento, quantas mulheres já me deram. Chefe é chefe, né pai? Chefe é chefe, né pai? Depois que empurra uma vez, a piranha pede mais. Chefe é chefe, né pai? Chefe é chefe, né pai? Depois que empurra uma vez, a piranha pede mais. Puxo, puxo o fundamento, quantas mulheres já me deram. Puxo, puxo o fundamento, quantas mulheres já me deram. Puxa o fundamento, quantas mulheres já me deram Fazer o que? O difícil é ser eu Puxa o fundamento, quantas mulheres já me deram É sempre assim, as notícias se espalham Falando que eu não presto de conversinha afiada Eu tô solteiro, quero curtir a vida Moleque novo que gostar de putaria Fazer o que? O difícil é ser eu Puxa o fundamento, quantas mulheres já me deram Fazer o que? O difícil é ser eu Puxa o fundamento, quantas mulheres já me deram Puxa o fundamento, quantas mulheres já me deram Chefe é chefe, né pai? Chefe é chefe, né pai? Depois que empurra uma vez, a piranha pede mais Chefe é chefe, né pai? Chefe é chefe, né pai? Depois que empurra uma vez, a piranha pede mais Puxa o fundamento, quantas mulheres já me deram Puxa o fundamento, quantas mulheres já me deram Fazer o que? O difícil é ser eu Puxa o fundamento, quantas mulheres já me deram Puxa o fundamento, quantas mulheres já me deram Alô, MC do Rony, tamo junto Pega a visão O cara chega disfarçado Mó simplicidade dá mó atenção Tem gente do lado dele Mas nego não tem noção Eu descobri que ele É o pai da facção Que o DJ May é o pai da facção Que o DJ May é o pai da facção Não precisa andar trepado O cara só anda na mão Que o do Rony é o pai da facção Que o DJ é o pai da facção De amanhã na branco, sem dedeira, sem cordão O cara é maneiro pra caralho, mas no México ele não Que o do Rony é o pai da facção Que o DJ é o pai da facção É o pai da facção É o pai da facção É o DJ Gui aqui no programa do Jacaré, hein? Fazendo ao vivo Segura Pega a visão O cara chega disfarçado Mó simplicidade dá maior atenção Tem gente do lado dele, mas nego não tem noção Eu descobri que ele é o pai da facção Que o do Rony é o pai da facção Que o DJ Gui é o pai da facção Não precisa andar trepado, o cara só anda na mão Que o do Rony é o pai da facção Que o DJ é o pai da facção De amanhã na branco, sem dedeira, sem cordão O cara é maneiro pra caralho, mas no México ele não E o do Rony é o pai da facção E o DJ é o pai da facção É o pai da facção É o pai da facção DJ Gui é direto do Rio de Janeiro Invadindo São Paulo, hein? Fazendo ao vivo Só pra quem já perdeu aquele amigo especial Tamo junto, MC Roger DJ Gui tá tocando Escuta o que eu digo Levanta a mão pro alto quem cede saudade de um amigo Porque se foi, irmão Quanta saudade vai deixar aqui Não entendi porque teve que partir Será que Deus tá precisando de ti? Se não tiver, devolve Em forma de alegria, felicidade Mulher que bom, irmão de verdade Só de lembrar, dó e quanta saudade Mulher que foi crescendo junto comigo no dia a dia Desde criança, na correria Jogava bola, ficava descalço Zoando debaixo do sol Meu companheiro de ataque na vida e no futebol E quando eu lembro daqueles momentos Daqueles dias, boas lembranças É foda Quando eu me lembro daqueles momentos Me dá vontade de chorar E hoje você não tá aqui Só tem história pra contar, meu irmão Por isso fiz essa canção Já que tá mais perto Mostra a Deus o refrão Que Deus espaça a visão Enquanto os anjos cantam com emoção Porque se foi, irmão Quanta saudade vai deixar aqui Não entendi porque teve que partir Será que Deus tá precisando de ti? Se não tiver, devolve em forma de alegria e felicidade Mulher que bom, irmão de verdade Só de lembrar, dó e quanta saudade Mulher que foi crescendo junto comigo no dia a dia Desde criança Da correria Jogava bola, ficava descalço Suando debaixo do sol Meu companheiro de ataque na vida e no futebol E quando eu lembro daqueles momentos Daqueles dias, boas lembranças É foda Quando eu me lembro daqueles momentos Me dá vontade de chorar E hoje você não tá aqui Só tenho história pra contar Meu irmão Por isso fiz essa canção Já que tá mais perto Mostra a Deus o refrão Que Deus espaça a visão Enquanto os anjos cantam com emoção Porque se foi, irmão Quanta saudade vai deixar aqui Não entendi porque teve que partir Será que Deus tá precisando de ti Se não tiver, devolve em forma de alegria e felicidade Mulher que bom, irmão de verdade Só de lembrar, dó e quanta saudade DJ Guinho Quem quiser baixar esse set Quem quiser baixar algum set do DJ Guinho Tem algum site específico Somdicloud.com Barra o tal do DJ Guinho Bacana Quem quiser baixar tem lá E quem quiser, de repente, algum MC Quer colocar uma música no seu repertório Gravar uns carimbos Enviar pra você Tem algum telefone Quiser contratar alguma casa de show O WhatsApp é 21-972-70-6363 DJ Guinho Bacana As redes sociais, como é que faz pra achar? Facebook, Instagram Facebook é DJ Guinho Souza Instagram é Iguinho DJ Twitter, Iguinho DJ Bacana, então Iguinho, sinta-se convidado Sempre quiser aparecer aqui no programa do Jacaré As portas estão abertas pra você, viu? Espero que você venha fazer mais baile aqui em São Paulo Pra gente estar curtindo junto aí o baile do DJ Guinho, viu? Com certeza, Jogão Manda um abraço a toda a galera do Rio de Janeiro Manda um abraço aí Pra galera do Rio, de Rio das Ostras E aí, DJ Gisele, tamo junto Galera aqui de Rio das Ostras, como? Sempre fortalecendo São Paulo também DJ VAR Rádio Funk Brasil Rádio Clube Hit Tamo junto Bacana, tá dado o recado então Esse é meu parceiro DJ Iguinho Aqui no programa do Jacaré Valeu, Iguinho